Olá, meu nome é Matheus Peixe, estou aqui para apresentar um trabalho de exploração do paralelismo e método de memória distribuída e híbrida para a simulação do CFD aplicado. Na pecuária os animais passam seletivamente e as plantas indesejáveis, as plantas daninhas, crescem mais que as restantes. Uma das problemáticas é o controle das plantas daninhas no cultivo das pastagens. O controle das plantas daninhas então é possível com os aplicadores por contato, como um exemplo desses aplicadores é a campo limpo. O princípio de aplicação garante que a herbicida só atinja as plantas alas pelo contato das folhas com os aplicadores imedecidos, aplicado a herbicida sem afetar a vizinhança. O processo de melhoria do aplicador seletivo então demanda o conhecimento dos fenômenos envolvendo o escoamento do sistema. Os simuladores e o fluido dinâmico computacional CFD são capazes de predizer então essas características. O objetivo então é avaliar o desempenho de diferentes ambientes computacionais com arquiteturas em série, paralelo e híbrida, aplicados à simulação de fluido dinâmico computacional no escoamento de um aplicador de herbicida. Bom, a campo limpo então ela tem essa característica, ela é tracionada por um trator, contendo então as cordas imedecidas herbicidas, essa série de cordas, que entram em contato com as plantas. O escoamento da calda herbicida então ele começa lá no reservatório, passa pela bomba, é direcionado então para a ácido de distribuição, que é o foco da simulação e posteriormente então vai para os alimentos de aplicação que entram em contato com as plantas. O OpenFond foi selecionado então entre os diferentes softwares do fluido dinâmico computacional, principalmente por ser um software livre e também por suportar operações com uso de computação paralela. Bom, os ambientes de simulação então eles contaram com ferramentas do OpenFond e foram possíveis a partir do momento que foram tratados os problemas, mas a partir de sessões do aplicador do campo limpo, ou seja, considerando partes do aplicador para a simulação. E as malhas da simulação, do estudo de casa, contiveram aproximadamente 400 mil células. O ambiente computacional utilizado então foram, foi a partir da construção de 17 computadores iguais, a partir de uma rede de 17 computadores iguais, com todos estados com software OpenFond versão 7.0, o OpenAPI 2.1.1, o Paravio 5.6.0, executados num Dell OptiPlus 5060, com processador Intel Core i5-8400, com 2.8 GHz, 8 GB de memória, com 6 núcleos e 6 threads, com placa de vídeo de 1 GB, rodando então dentro do Ubuntu 19.4. As características da experimentação então foram, foi que o OpenFond usa um computador da rede para centralizar o envio e recebimento das informações, inclusive dos comandos que são gerados no OpenFond, e o processamento da experimentação foi realizado em série com o computador, em paralelo com 16 computadores executando o, o, a simulação. Para exemplificar então como os 16 núcleos serão, serão divididos aqui na experimentação, foi dado como nome então, como 16.1, para a unidade onde foi utilizada, a unidade onde foi utilizada de forma distribuída, ou seja, cada nó, cada um desses 16 computadores, teve um dos seus núcleos, um dos seus 6 núcleos utilizados. Uma vez que também ele foi utilizado então uma unidade centralizadora dedicada. O que seria uma unidade centralizadora dedicada? É um computador dedicado para receber e enviar as informações características do OpenFond durante o processamento paralelo. A cada etapa de simulação, o OpenFond envia um pacote de dados para esse computador que centraliza e depois reenvia novos pacotes para a nova etapa de simulação. Isso foi estudado então, além de um computador dedicado para isso, foi com todos os computadores processando. Bom, aqui então também temos a questão de ser híbrida ou não. Então, no momento que existem 16 computadores, então são 16 computadores que se processam todos, inclusive com a unidade centralizadora, e 17 é quando tem uma unidade centralizadora dedicada para o processamento. Bom, dos resultados então que foram obtidos, a execução em série, ela teve o seu tempo de execução maior, como já era esperado. Aqui, no caso onde ela foi somente distribuída, ou seja, utilizando um núcleo para cada nó da rede, se obteve então um resultado similar ao dos cenários, mas um tanto quanto menor do cenário de 16.2, que aqui então existe o uso de dois núcleos em cada processador, então mesmo aumentando o número de uso dos núcleos, existiu um acréscimo no tempo de execução. Então, se perdeu eficiência no momento que se usou mais de um núcleo para cada nó do processamento, enquanto não existia um computador dedicado para fazer essa comunicação entre os nós do processamento, em cada etapa da simulação. Ou seja, nos dois casos, no caso de 16 núcleos, ou seja, onde todos os computadores estão processando, onde não existe uma unidade descentralizadora das informações do processamento paralelo, ocorreu então um aumento da divisão do trabalho, existiu um aumento no tempo de execução, reduziu-se a eficiência então, mesmo se tendo mais núcleos disponíveis para a execução da tarefa computacional. No caso da distribuída 17.1 e híbrida 17.2, se obteve então um comportamento pouco diferenciado. Lembrando que nos casos onde existem os prefixos 17, existem 16 computadores somente processando e um computador unicamente dedicado para comunicação entre esses nós durante o processo de simulação, durante as várias etapas do processamento. E outra característica interessante é que quando se aumentou a disponibilidade de núcleos de processamento para cada nó dessa rede, obteve então um decréscimo no tempo de execução, ou seja, se aumentou a eficiência, se aumentou o desempenho do ambiente computacional ao se aumentar a disponibilidade de núcleos. Os resultados foram limitados ao uso de dois núcleos, mesmo se tendo a possibilidade de uso de até seis núcleos por nó da rede de processamento, pois a partir do segundo núcleo existia um acréscimo bem grandioso em relação ao tempo de execução. Se aumentou o tempo de execução a partir do momento que se teve mais de dois núcleos sendo utilizados em cada nó. Então não se trouxe esses dados aqui e sim foi focado na questão da diferença entre usar ou não usar um computador dedicado para o recebimento e o envio dessas informações durante o processo de execução da atividade computacional. Bom, como considerações finais então, foi verificado que a dedicação de um computador para centralizar as informações do processamento melhorou então o desempenho computacional. ao passo que o aumento do uso de processadores de um para dois de cada computador aumentou o desempenho ainda mais no caso onde existiu um computador dedicado para centralizar as informações. E como trabalhos futuros então se norteiam atividades que possam abordar cenários com maior número de computadores e envolvendo situações de simulação da campo limpo em diferentes arquiteturas. Ou seja, buscar então aumentar o escopo computacional, o escopo de simulação e ao mesmo tempo também verificar novas possibilidades na construção da arquitetura das redes computadoras. Bom, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção a todos.